Música Superior Tribunal de Justiça reconhece direito a honorários de advogado que atuou em ação, mesmo sem participar de acordo entre as partes. A terceira turma do STJ decidiu que uma empresa de engenharia do Rio de Janeiro vai ter de pagar honorários ao advogado que atuou em ação ajuizada por um condomínio, apesar dele não ter participado do acordo firmado entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba. A empresa foi condenada, em primeiro grau, a pagar mais de R$ 280 mil ao condomínio, além de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Mas antes de a sentença transitar em julgado, as partes decidiram firmar acordo e, desta vez, o condomínio foi representado por nova advogada, com procuração que revogava os poderes dos advogados anteriores. Depois que o acordo foi homologado, um dos ex-advogados recorreu à justiça, pedindo os honorários definidos na sentença condenatória. O Tribunal Fluminense reconheceu o direito do advogado a receber os valores e a empresa recorreu da decisão. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue defendeu que, de acordo com a Lei nº 8.906, de 1994, e precedentes do tribunal, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios. Para a ministra, apesar da ausência do trânsito em julgado, deve-se levar em conta que a sentença que condenou a empresa foi mantida pelo Tribunal Estadual, o que demonstra o zelo e a competência na atuação do ex-advogado do condomínio. Seguindo o voto da relatora, a terceira turma negou o recurso da empresa, que terá de pagar os honorários ao antigo advogado da ação.